Igreja, ore agora com o pastor, ore dizendo Pai, nós estamos aqui Deus, na Tua presença, lançados aos Teus pés, para Te adorar, para glorificar o Teu nome, para dizer Deus que sem Ti nada somos. Sem Ti não podemos fazer absolutamente nada, mas Deus, a alegria que invade os nossos corações, é saber do Teu amor Deus, é saber da Tua bondade, Tua vontade em fazer feliz o Teu povo. Então Deus, nós entregamos agora em Tuas mãos este culto no lar, leva Ele Deus, leva Ele ao encontro de corações tristes, abatidos, corações desanimados Pai, leva Deus, leva a Tua Palavra, leva a alegria do Teu Santo Espírito Paisinho. Que a angústia, a sensação de abandono, seja substituído por sentir a Tua presença, meu Pai. Entra Deus no quarto escuro da depressão, na vida desiludida, na vida triste, na vida desesperançada e renova com Teu renovo Deus. Deus, só o Senhor, tem o poder de fazer Deus, Teus filhos verem além da sombra, olhar no horizonte e ver o que está resguardado, guardado, protegido para cada um de nós. Pai, eu te peço que o Senhor abençoe, Senhor, todas as nossas moderadoras, moderadores, todas as nossas ovelhinhas, nossos pastores, pastoras, obreiros, guarda a todos, Pai, debaixo do Teu santo e maravilhoso poder. Senhor, abençoa com o milagre da multiplicação, com prosperidade, com saúde, com paz na família. Os Teus filhos e filhas que são dizimistas e ofertantes desta obra, que sustentam esta obra, Deus, com o Seu amor, com o Seu carinho, atendendo a um chamado do Teu santo Espírito. Multiplica, Deus. Realiza os sonhos, Deus. Abençoa, Deus. Abençoa, Pai, os que têm votos e propósitos com a casa do Pai, com a igreja, a pão da vida. Abençoa os que pedem para ajudar. Os que oram por esta obra, por saberem que é uma obra nascida em Teu coração, Deus. Abençoa, meu Paisinho, a todos. Poderosamente, Pai. Todos que oram por esta obra. Todos que reconhecem que a igreja, a pão da vida, Deus, foi uma igreja gerada no Teu coração, chamada para uma grande obra e está fazendo a obra de acordo com a Tua direção, com a Tua vontade. Abençoa a todos que nos abençoa. É o que pedimos e agradecemos. No nome do Senhor Jesus Cristo. Salmo 37, versículo 5. Entrega ao Senhor os Teus caminhos. Confia nele e tudo Ele fará. A Yara, a Vinícius, está dizendo, manda um abraço para mim. Deus abençoe. Beijo no coração, Yara. Beijo no coração. Ela disse, assisto vocês todos os dias. Que bom, obrigado. Deus abençoe. Deus conceda o que deseja no seu coração. Entrega ao Senhor os Teus caminhos. Confia nele e tudo Ele fará. Ah, Deus, como nós precisamos dessa palavra. Como nós precisamos dessa palavra. Como nós precisamos descansar nos Teus braços, no Teu colo, nos prostratas e os pés. Essa palavra, ela vem trazer para mim e para você uma direção de Deus. Direção de Deus, irmãos, é quando Deus diz, vá por aqui. Vá por aqui. Às vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus nas nossas vidas e nem nas vidas das pessoas que nós amamos. Isso, às vezes, tem causado um certo sofrimento, uma certa dúvida e até medo. Medo. Medo do futuro. Medo de partir sem realizar os sonhos. Medo de tudo. E, na verdade, Deus, Ele diz, entregue para mim o Teu caminho. Quando Ele diz isso, Ele está dizendo, a irmã Carmen está aqui com a gente, irmã Carmen, lá de Indaial, Deus abençoe. Medo faz parte da vida humana, mas a falta de fé não pode fazer. A incredulidade não pode fazer. Nós temos que crer. Em quê? No amor de Deus. Nós temos que crer que nós temos um Pai que se preocupa conosco, porque senão a gente não vai conseguir passar por cima de tantas lutas que nós temos na vida. São muitas lutas. Às vezes, ficamos até com dúvidas, pensando, Deus, peraí, 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 Deus, peraí, 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 peraí. Eu estou te servindo, eu estou na Tua presença, eu oro. Devolvo meus dízimos, das minhas ofertas. Eu amo o meu semelhante, eu Te adoro, Deus. Eu levo a minha vida de uma maneira de não querer fazer mal a ninguém, não querer destruir ninguém. Mas, Pai, eu queria entender o porquê de tudo isso. O porquê de todo esse sofrimento, de toda essa luta. Por quê, Pai? Aí Deus vai dizer assim, você já viu alguém subir um degrau sem nenhum esforço? Você já viu alguém conseguir passar por cima das barreiras da vida sem nenhum esforço? Imaginem uma escada, ela é cheia de degraus e cada degrau desse tem um esforço para subir, para chegar até o topo. Aí você queria receber tudo sem passar por nada. Queria tudo assim, de bandeja, tome. Como é que eu vou lhe preparar para você alçar voos mais altos, sem que você passe pela prova, sem que você seja aprovado, testado e capacitado para viver uma vida em um novo degrau, em um novo estágio? Não, isso não pode acontecer. Senão você se perderia no meio de tanta coisa e você não faria as coisas como tem que ser feita. Deus está dizendo assim, eu preciso trabalhar na sua vida. Para quê? Para que você tenha a minha direção e saiba onde eu quero te levar. Porque olhando para a minha vida, e sei que você também olhando para a sua vida, você chega à conclusão de que todos os sofrimentos, todas as lutas que nós passamos, se viu para quê? Se viu para nos fortalecer. Foi ou não foi? Se viu para nos fortalecer. Para nos tornar mais fortes. Os embates da vida, as lutas da vida, até os abandonos, as traições, até a frustração dos sonhos, tudo isso faz parte da construção de um ser melhor. Melhor como? Mais preparado. Mais preparado por Deus. E você sabe, não precisa eu lhe dizer, não. Você sabe que quando nós somos treinados por Deus, nós temos em Deus uma preparação diferente do mundo. Porque quando Deus prepara a mim e a você, nós somos fortes e conscientes que não podemos ultrapassar a barreira do limite que Deus dá para nós não alcançarmos a soberba, não sermos seres piores. Então Deus nos dá a direção exatamente para isso. E se você perguntar, e Deus me prepara é assim? É assim. Porque nessa vida aqui, nesse mundo, o mundo jaz no maligno. Deus criou o homem para o paraíso. Racialcinha aqui comigo. Deus criou o homem e a mulher para o paraíso. Foi ou não foi? Foi. Era para eles terem problemas? Não. Só que o pecado trouxe a luta e a expulsão do paraíso. Quando o homem saiu do paraíso, ele veio para este mundo. Este mundo conturbado, este mundo cheio de problemas, este mundo cheio de tudo quanto não presta. E aí, pastor? E aí nós fomos enfrentar todas essas lutas aqui. Então, para nós vivermos aqui neste mundo e vencermos este mundo, Deus precisa nos preparar em lutas, porque este mundo é uma luta. Então, Deus precisa nos preparar aqui. Se nós estivéssemos no paraíso, como um dia vamos estar, não precisava desse sofrimento todo. Não era necessário. Mas como nós estamos no mundo, pelo pecado da herança adâmica, Deus nos prepara através das lutas, dos sofrimentos e tudo quanto existe, dos abandonos, das traições, das falsidades, das enfermidades. Por quê? Porque nós vamos enfrentar um mundo que tem tudo isso de ruim. Então, o Senhor precisa nos preparar. E como é que nós vamos ser mais fortes? Quando somos preparados por Ele. Está procurando aqui, amor? Eu acho que está dentro do outro carro. Olha lá a caminhonete. Nós precisamos estarmos... Amor, está aqui dentro do quarto aqui. Está aí. Nós precisamos estar preparados para enfrentar o mundo com essa preparação que Deus nos deu. Se Deus não nos preparasse... Presta atenção. Se Deus não nos preparasse para este mundo, com as provas, como é que nós venceríamos aqui? Nós não tínhamos como vencer. Para vencer as lutas que estão neste mundo, nós precisamos enfrentar as lutas deste mundo. É neste campo de batalha aqui? É. Então, pronto. Eu vou te preparar para este campo de batalha. Um exemplo claro para abrir sua mente. Se você vai para uma guerra, onde as pessoas estão usando, como antigamente, espada, flecha, escudo, lança, você tem que ir com o quê? Com espada, flecha, lança, escudo. Mas para hoje? Se você fosse uma guerra hoje, como é que você iria? Você iria com o quê? Com míssel? Com aviões supersônicos? Aviões de guerra? Tanques de guerra? Você iria com porta-aviões? Com os drones da guerra? Com essa guerra terrível moderna que existe? Como é que Deus vai preparar para você viver neste mundo se você não for treinado por ele para enfrentar as lutas? Por isso que, às vezes, as pessoas dizem assim, por que é que eu sirvo a Deus e estou passando por isso? É porque Deus está te preparando para viver neste mundo e sair como vencedor. Se não tiver batalha, não tem vencedor. Como é que você vai querer ser? Alguém vai chamar você, você é um vencedor, hein? Aí você diz, mas eu nunca venci em luta nenhuma. Eu nunca participei de nenhuma competição. Eu nunca participei de nada. Como é que você está me chamando de vencedor? Para te chamar de vencedor, é preciso você ter vencido batalhas. É por isso que Deus nos prepara. Você já pensou a quantidade de pessoas que têm testemunho de cura de câncer? A quantidade de pessoas que têm testemunho de livramentos que Deus deu? Uma mulher está contando para a outra que foi tirar a panela, a tampa da panela de pressão e ela explodiu. Menino, você precisa ver, subiu no teto, foi um negócio de louco, mas eu não senti nada, não aconteceu nada. Ela tem um livramento para contar. Alguém que sofreu um acidente, tem um livramento para contar. Alguém que passou por uma cirurgia complicada, tem um testemunho para contar. Alguém que Deus ajudou a vencer o câncer, tem um testemunho para contar. Então, Deus nos dá testemunhos para que a gente se destaque das pessoas do mundo que não têm Deus. Eles vão ter que ver que Deus é Deus da nossa vida através das lutas que nós vencemos. Das batalhas que nós vencemos. Então, Deus me prepara, prepara você, minha irmã, meu irmão, Deus prepara a gente, é na luta mesmo, é na batalha mesmo. E não tem ponto de correr não, vai continuar sendo assim. Descanso só na eternidade. Descanso só quando estiver lá do lado dele. Até lá, minha irmã, é luta mesmo. É isso aí que você está vivendo, é isso que eu estou vivendo, é batalha, é medo, é tudo. Agora tem um detalhe, Ele está conosco em qualquer situação. Deus provou o povo dEle ao longo da história como nunca um povo foi provado. Foi ou não foi? O povo de Deus, os israelitas, foram provados como nunca ninguém foi provado. O cativeiro assírio, o cativeiro babilônico, o holocausto da segunda guerra mundial, a perseguição nos dias atuais. Nunca Israel deixou de ser perseguido, mas nunca ninguém varreu Israel do mapa. E outras civilizações desapareceram. Os incas, os maias, pessoas que hoje estudando arqueologia, os arqueólogos descobrem que eles eram muito inteligentes. Os maias, os incas eram muito inteligentes, mas desapareceram. Não existe mais nenhum. Eu sou descendente de inca. Não, não é. Não existe. Sumiu. Por quê? Porque não sobreviveu às lutas. E Israel? Pastor. Ah, Israel sobreviveu contando os testemunhos. Muitas vezes contando os mortos com lágrimas, mas contando a vitória. Israel vem um povo rico, uma nação pequena, mas forte, pujante. Tecnologicamente a mais avançada do mundo. O Israel de Deus. Então, nós chegamos à conclusão que as lutas deste mundo são para nos preparar para viver neste mundo. Deus seria o quê? Se ele dissesse, vai meu filho, vai minha filha, pode ir. Lá na frente tem uma guerra, vai desarmado. Aí lá na frente você morria. No primeiro embate, no primeiro confronto. Mas se Deus disser, vem cá, deixa eu te treinar, deixa eu te preparar, porque você vai e vai vencer. E Deus realmente nos prepara nessas batalhas. Você sabe quando alguém sai da nossa vida? Quem foi que já perdeu alguém assim e sentiu bastante? Coloca assim, eu. Um amigo, uma amiga, um parente, um esposo, uma esposa. Um filho. Um neto, como eu perdi recentemente. Quem foi que já sofreu grandes perdas da vida? Coloca assim, eu. Porque a primeira vez que nós sofremos uma grande perda, a primeira sensação que vem é que a gente não vai suportar. A gente acha que não vai conseguir suportar. A sensação de uma pessoa muito apaixonada. Olha, uma de irmãos colocando eu. A sensação de uma pessoa muito apaixonada. E quem foi que já se apaixonou? Ao ponto de ficar sem aquela pessoa e dizer, eu vou morrer, porque eu não consigo viver sem essa pessoa, porque essa pessoa é tudo para mim. Quantas vezes a gente não amou e achou que aquela pessoa era tudo para nós? Sabe aquele amigo que você não conseguiria imaginar sua vida sem esse amigo, sem aquela amiga? A perda dos nossos pais. A perda dos amigos mais íntimos. Todos esses sofrimentos que nós passamos e sofremos. Vem nos preparando. Olha aqui. A irmã Deise está dizendo, perdi minha mãe, minha avó, minha tia. A Sidney colocou aqui, a irmã Carmen, a carinha de choro. Nós perdemos muita gente. Mas é uma preparação de Deus. E essa sensação de perda nos faz perder outras coisas e sobreviver a essas perdas, a essas lutas. É toda essa luta que nós passamos de relações marcadas às vezes por maus tratos, por falta de respeito. Não deixe que isso entristeça a sua alma. Você diga, eu sobrevivi. Eu sobrevivi. Eu passei os dias derramando lágrimas. Mas a alegria vem o amanhecer, diz a palavra, e eu sobrevivi a todas essas lutas. Nada disso foi capaz de tirar de mim a minha vida com Deus. Eu sobrevivi. Então, a preparação de Deus é nesses momentos mais difíceis. A irmã Sidna, a irmã, Michele, botou assim, eu perdi minha mãe e a sensação de impotência foi grande, mas hoje sou consolado por Deus, sabendo que ela descansa no Senhor. Pronto. Isso aí são confortos que nós temos. Então, coloque na sua cabeça essa mensagem de hoje, Deus dizendo assim, eu estou te preparando no meio das lutas, porque você vive lutas neste mundo. Se eu não te preparasse, você não sobreviveria. Você não seria quem você é. E cada luta que você vencer, você se torna mais forte. É como se você estivesse recebendo um troféu após o outro. E aí, de repente, começa a acontecer coisa que você falar, isso aí eu tive letra. Isso aí eu... Já passei por coisas piores. A gente escuta muitas irmãs dizer isso, já vivi coisas piores e sobrevivi. Já passei por lutas tremendas e estou aqui contando a história. Hã? Estou aqui contando a história. Outro dia, encontrei uma irmã na nossa igreja, veio visitar a igreja aqui em Mossoró. Ela é da Paraíba. E ela me disse, pastor, eu sou viúva três vezes. Estou no quarto marido. Eu disse, que lindo. Ela disse, lindo, pastor. Eu disse, é. Porque você perdeu três maridos por morte e nem assim desistiu enquanto não há vivendo. Porque as lutas da vida, elas vão sempre acontecer. E Jesus disse, tudo que tiver fôlego, louve ao Senhor. Então, nós não vamos parar de louvar, não vamos parar de adorar, nós vamos continuar na luta. Por quê? Porque Deus é conosco. E as provas? As provas, é para Deus provar que Ele está conosco. Porque nós vamos passar, mas vamos vencer. E os desertos? No deserto, a gente continua caminhando, continua adorando, continua glorificando, continua olhando para frente, para o alto. Porque Deus tem preparado a vitória para o teu povo. Deus tem dado a vitória a nós. Josué, Josué, depois de passar todas aquelas terras, quando ele já estava velho, ele quis descansar, e Deus disse, Josué, tem muita terra para conquistar. E ele falando ao povo de Israel, no capítulo 24, ele disse assim, nenhuma, oh glória, alasui lecantarabacantra, ele disse, oh Israel, oh povo, nenhuma das promessas do Senhor deixou de se cumprir. Meu amado irmão, minha querida irmã, Deus é fiel. Deus é fiel. Não desista. Não alegre o coração do diabo se entristecendo. Enfrente essas lutas dizendo assim, Deus, eu sei que o Senhor é comigo, e eu sei que é o Senhor provando a minha fé, e eu sei que a vitória está à vista. Eu já estou vendo ali, oh a vitória chegando, já estou vendo. Oh glória, diga para você e para todos, Deus é comigo e eu sairei vencedor e vencedora dessa batalha. E nada vai impedir o agir do meu Deus na minha vida. Nada vai impedir, nada, nada, nada vai impedir, porque nada nos separa do amor de Deus, e Ele está no controle da nossa vida, Ele vai nos dar vitória. você sabia que os nossos filhos, os nossos netos, o nosso cônjuge, a pessoa com quem vivemos, até os nossos amigos mais íntimos, você sabe como é que Ele olha para você? Você sabe qual é o olhar dEle para você? fulano é forte, xiii, aquela amiga minha é forte. Olha para você dizendo como ela é forte. E sabe porque Ele acha que somos fortes? Somos fortes porque os amigos, os filhos, a família se ampara em nós. nós somos coluna, coluna sustenta o peso. A coluna sustenta o peso. Tem muita gente se amparando nas suas orações, na sua maneira de viver, tendo você como exemplo de vida. Ah, minha irmã, meu irmão, você não sabe o quanto você é exemplo de vida. para a sua família, para seus entes queridos, para seus irmãos em Cristo, para seus filhos. A mulher, você é exemplo de vida para seu esposo. Eu olho para a minha neguinha e digo, nega, como você é forte. Como você é determinada, é corajosa. O seu marido tem você como exemplo. Até a sua mãe, seu pai, tem você como exemplo e você tem seus pais como exemplo. Você é coluna. E a palavra diz o quê? Quando somos provados, somos aprovados. A palavra diz que nós precisamos passar pelo vale de lágrimas para ver o raiar do sol. A palavra diz que o choro, ele pode até durar uma noite inteira, mas a alegria vem o amanhecer. Você é forte. Quantas vezes você chegou e alguém disse assim, ainda bem que você chegou. ainda bem que você atendeu. Ah, que abraço gostoso que você me deu. Obrigado por essas palavras. Ah, meu Deus, como Deus te usa. Quantas pessoas dependem de você como coluna para permanecer forte. por isso que Deus está nos preparando no meio de tudo isso para sermos fortes, para fortalecermos. É pela fé. Escuta esse da Marilda Calisto. Essa aqui é outra corajosa. Ela está lá na Irlanda do Norte. Ela é de Goiás, mas está na Irlanda do Norte. Deus sempre prova a fé dos que são escolhidos. E a todo momento Ele está provando a fé dos teus filhos. Se você está sendo provado, se tem fé já não é um derrotado, pois a fé é a força que move as mãos do Senhor. e nos traz a esperança espiritual. A fé é a arma que faz o bem triunfar sobre o mal. Foi pela fé que Josué orou e o sol parou. Foi pela fé que o mar se abriu e o Israel passou. Foi pela fé que Abraão saiu para um lugar distante. Pela fé Davi derrotou o gigante. Pela fé Daniel não temeu os leões. Foi pela fé que dentro da fornalha os homens passearam e lá na prisão Paulo e filas cantaram o hino de vitória e foi pela fé. Se você tem fé você chega onde quer quando a sua fé está em Jesus de Nazaré Ele é Deus e não muda estar sempre pronto a te defender e onde tem fé Ele age com muito poder. nos traz a esperança espiritual a fé é a arma que faz O bem triunfar sobre o mal Foi pela fé que Josué orou e o sol parou Foi pela fé que o mar se abriu e o Israel passou Foi pela fé que Abraão saiu para um lugar distante Pela fé Davi derrotou o gigante Pela fé Daniel não temeu os leões Foi pela fé que dentro da folga os homens passearam e lá na prisão Paulo e Silas cantaram o hino de vitória e foi Pela fé se você tem fé você chega onde quer quando a sua fé está em Jesus de Nazaré Ele é Deus e não muda está sempre pronto a te defender e onde tem fé Ele age com muito poder se você tem fé você chega onde quer quando a sua fé está em Jesus de Nazaré Ele é Deus e não muda está sempre pronto a te defender e onde tem fé Ele age com muito poder foi pela fé 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 Rádio Pão da Vida A Rádio da Família Eita glória meu Deus mas não é verdade não irmãos um abraço carinhoso para a irmã Sônia em Portugal mandando aqui uma oferta para a casa do pai Irmã Sônia Irmã Lurdinha Deus abençoe vocês poderosamente Deus recompensa querida Célia Silva Deus abençoe Olga Coelho Deus abençoe Cida Teles né e a irmã Sônia de Portugal Deus abençoe vocês poderosamente no nome de Jesus Cristo amados ontem à noite a equipe do engenheiro Alexandre Almeida varou à noite todinha trabalhando na casa do pai a noite toda eles trocaram a equipe e a equipe trabalhou o tempo todo deixa eu mostrar para vocês e eu fiquei muito feliz aliás o menino foi lá filmar olha isso aqui era o galpão lá quando estava pronto sentar com o piso lembra deixa eu tirar aqui esses galpões são galpões feitos para montar as escolas os centros de treinamento onde os moradores de rua vão aprender as profissões vocês podem ficar despreocupados que morador de rua na casa do pai vai trabalhar muito tanto para cuidar da casa do pai para cuidar das plantações como também para aprender as profissões são oito profissões que eles vão sair com um ano dominando oito profissões além de tudo isso muita adoração muita oração e saíram o galpão quando estava só levantado está vendo aí agora preste atenção o trabalho foi feito ontem até tarde aí a casa do pai está vendo o galpão lá agora você vai ver aqui aí era equipe ontem fazendo o piso desse galpão o caminhão despejando despejando o cimento usinado para fazer o piso você está vendo aí que tem um plástico por baixo tem uma tela de cimento por cima está vendo esses tijolinhos aí é para levantar a tela de ferro para ela ficar no meio do concreto só que a gente aproveitou e falamos com o engenheiro Alexandre para a gente aproveitar e dar o polimento no piso e dar esse polimento irmãos é como se você estivesse já fazendo um piso que é chamado piso industrial para que pastor para não gastar mais dinheiro depois com cerâmica porque quando você faz esse tipo de piso você pode levantar as paredes dentro fazer os compartimentos fazer tudo mas o piso já está pronto então vai evitar despesas e o piso industrial os irmãos conhecem aquele piso fica meio marronzinho meio acontecimento meio todo pintadinho ele é bonito depois você passa uma enceradeira em cima dá um polimento nele e ele fica perfeito então ele é um piso preparado para suportar peso para suportar qualquer coisa então esse trabalho que foi feito aí começou ontem cedo está vendo os homens estavam aí transportando o concreto saiu o concreto esse concreto feito dessa forma é um concreto muito bem trabalhado porque você está vendo aí o irmão Dagmar levantou na tela ele com enxada deu uma levantada na tela e se isso aí é para a tela ficar no meio do concreto para o concreto não quebrar esse concreto feito dessa maneira ele nem fica sem irrigação porque tem a lona está vendo a água seca no próprio concreto essa lona preta embaixo é para que a água do cimento não desça rápido para a areia e o cimento não fique irrigado o que quer dizer isso aquele cimento que racha aquele cimento que com o passar do tempo ele vai abrir rachaduras ele sendo feito assim isso aí foi tudo feito com a orientação do engenheiro Alexandre então toda essa essa esse prepara essa preparação é exatamente para que o cimento fique o tempo todo ele vai durar anos, anos e mais anos sem rachar ou seja ele fica perfeito depois que esse cimento foi todo espalhado aí como como está mostrando aí a filmagem rapaz tinha um gordinho trabalhando ali olha o gordinho olha aí que gordinho danadinho trabalhando no meio desse viso pesado está vendo aí acaba o pessoal disse que os gordinhos não trabalham trabalham assim eu trabalho o dia todo olha aí então eles estão preparando alisando aí depois porque que eles passaram a noite toda trabalhando eles passaram a noite toda trabalhando porque na medida que o cimento vai secando eles tem que dar o polimento com aquela máquina tem uma máquina tipo a enceradeira a zona grandona industrial vocês vão ver daqui a pouco olha aí o gordinho rapaz pronto aí já estava de noite de noite a noite já tinha chegado a quadra do esporte estava ligada porque os meninos jogaram lá ontem eles jogam lá toda segunda-feira o irmão João prepara o pessoal para ir para lá para treinar está vendo aí a noite chegou a luz já estava toda acesa eles ainda estavam puxando o cimento olha aí agora o piso no estado bem mais avançado está vendo o piso no estado bem mais avançado olha esse galpão ele tem 12 metros de largura por 16 de comprimento quer dizer ele é um espaço muito bom para você montar as oficinas nós temos três galpões desse lá três esse aí é o último que a gente está montando agora vocês imaginem que ontem eu olhei já tarde da noite já era bem duas horas da madrugada eu olhei estavam lá pulindo trabalharam a noite inteira pulindo isso aí para ficar bem lisinho depois vocês vão ver como é que ficou não sei se eles já deram o acabamento nós mandamos pedimos mandamos não pedimos a irmão Adriano para ir lá hoje de manhã com o drone e fazer uma tomada de imagem olha aí isso aí ele fez ontem de noite está vendo irmão Adriano ontem à noite ele fez ele fez de manhã quando eles começaram foi lá filmou vocês viram no início depois ele foi à tarde e fez eu estou mostrando aqui porque essa obra aí irmãos ela é uma obra feita com os dízimos e ofertas de vocês os cursos que serão dados aí aos moradores de rua aos internos serão todos oferecidos por Jesus Cristo através de vocês dos dízimos e ofertas pronto aí já foi oito de manhã isso aí já é o voo que ele fez hoje pela manhã está vendo ele fez um voo diz faça um voo aéreo e deu uma descida com o drone você está vendo que está uma parte já toda calçada lá quase a metade calçada já tem uma parte olha aí como é que está o piso agora eles aguaram porque tem que molhar até secar está vendo mas olha como é que está bem lisinho está vendo como é que está olha aí pronto do jeito que está aí agora irmãos está preparado aí para levantar as paredes fazer as divisórias pronto ficou pronto o piso aí ou seja o piso desse galpão está vendo o outro ali que também a gente está fazendo pronto está aí está aí o calçamento que a gente está fazendo vai ser toda calçada com esse material aí chama intertravado são tijolos de cimento olha como vai ficar bonito pastor vai ficar lindo está sendo todo preparado assim a casa do pai já está quase pronta a parte de cima a parte de baixo está toda pronta beliche colchões edredões toalhas está tudo pronto para receber os internos e a parte de cima o irmão Roberto deve entregar as beliches eu acho que essa semana para semana que vem ele entrega tudo pronto isso aí foi para mostrar a vocês o trabalho que está sendo feito nós estamos com três equipes trabalhando lá você vê que eles trabalharam a noite toda não pararam foram até amanhecer o dia pastor para dar esse polimento aí é uma máquina dar o polimento no cimento acho que os irmãos já viram esse polimento dar o polimento no cimento olha a cara do pai como está linda está muito bonita né está muito bonito está vendo tem um pessoal trabalhando já invernizando as portas invernizando tudo tudo para a glória no nome de Jesus olha que coisa linda né